Você já vem estudando inglês há meses, quiçá anos. Já leu vários livros em inglês sobre gramática, conversação e vários outros tópicos em inglês. De repente, até cursinho você já fez. Mas quando chega a hora de ouvir inglês, parece que trava tudo, né? Você se estressa, entra em pânico e não consegue entender sequer uma palavra em inglês. I know this feeling, trust me, I've been there before. Eu já passei por isso também, acredito. A gente já vai automaticamente para a legenda, né? Para não se perder. Apareceu a legenda, a gente já corre para lá para ver a tradução. E aí, que mora um dos probleminhas de você não conseguir, listen in English. Mas aí você se pergunta, e como é que eu posso melhorar então a minha habilidade de escutar inglês? Meu listening skills. Bom, a partir de hoje, você vai parar de perguntar isso. Porque eu estou trazendo a solução para você aqui nesse vídeo. Mas fica comigo até o final, porque todas as dicas que eu comento aqui são extremamente importantes. Vamos nessa então? Muito bom ter você comigo aqui na Nova Tips. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Leo Nova. E hoje, você vai acabar de vez com a dificuldade de entender o que é que os outros estão falando em inglês. Bom, eu vou te ensinar aqui o caminho das pedras. Mas para você master isso, para você dominar legal, só vai depender de você e da sua determinação. Então, antes de começarmos, já deixa aqui o seu like no vídeo. Isso me ajuda bastante a entender que eu estou no caminho certo, né? Fazendo os vídeos que são pertinentes ao que você busca. Se inscreve aqui no canal para ter vídeos como esse todos os domingos de manhã. E segue também lá no Facebook, no Instagram e no TikTok, se você estiver mais habituado a usar essas redes sociais, né? Porque você está lá, né? E aí, no meio do seu feed, do nada, vem o Nova com uma dica de inglês e você já... Opa! Já aprendi mais uma coisinha nova hoje. Então, sem mais delongas, vamos ver quais são os quatro passos para dominar o listening. Ai, Nova, jura? Para ouvir em inglês, eu preciso ouvir. É isso mesmo que você está me falando? Você já quer começar seu vídeo assim? Vamos com calma? Deixa eu explicar o que significa isso? E para explicar esse primeiro passo, vem comigo aqui em um raciocínio, tá? Como é que uma pessoa aprende a sua língua materna? Quando a gente é bebê, certo? Mas antes que você venha com retaliação, acompanha aqui meu raciocínio. Eu não estou dizendo que ninguém vai ter que voltar a ser criança, não, tá? Como é que os bebês aprendem a falar se eles não sabem a menor ideia do que está acontecendo? Que é exatamente o nosso caso quando a gente se depara com um idioma novo, certo? Com a diferença de que já temos a maturidade de discernir que aquilo é um outro idioma que você ainda não tem conhecimento. Ainda! E como é que os bebês fazem? Bom, os bebês não sabem sequer falar uma palavra, né? Mas o que eles estão fazendo o tempo todo? Prestando atenção a todos os sonhos ao seu redor, absorvendo tudo isso para ir se familiarizando com eles. Como isso? Através de repetição. Escuta, 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 até que começa a balbuciar algumas coisinhas. E por que as primeiras coisas que os bebês falam são papai e mamãe? Porque o papai e a mamãe ficam o tempo todo que nem dois babões babando na criancinha linda falando o tempo inteiro. A mamãe... E de tanto ouvir esses sonhos, a criança acaba associando e, eventualmente, começa a pronunciar mamãe e papai. Ou seja, a criança está exposta, não que ela tenha muita opção, né? A esses dois seres humanos, o tempo inteiro, falando a mesma coisa. E a partir daí, começa o processo para desenvolver as outras palavras exatamente do mesmo jeito. E o foco é geralmente baseado nas necessidades do bebê. Enquanto ele não sabe falar, o bebê chora para tudo, né? E a forma dele chamar a atenção e conseguir o que ele quer. Mas calma, vamos com calma. Eu não estou te encorajando, nem ninguém aqui, a começar a chorar se não soubesse comunicar em inglês, tá? Se você quiser alguma coisa em inglês, por favor, não comece a chorar, não. Bom, se você estiver no exterior, dependendo da situação, pode ser até que funcione, viu? Mas volta aqui para o meu raciocínio. Está lá o bebê, maior parte do tempo, ouvindo, ouvindo, ouvindo e falando só o mínimo necessário para obter o que ele precisa. E como é que funciona o processo desde ouvir até falar as palavras? Eles escutam esses sons que, aparentemente, são aleatórios, diversas vezes. Aí, começam a entender os sons com mais clareza. Começam a associar os sons às coisas. Ah, aquela mulher esquisita lá, que fica em cima de mim o tempo inteiro, falando mamãe. Ela é a mamãe. E o bebê processa a informação e começa a repetir. E por último, eles respondem ao que escutam. E está aí a conexão formada. E com o tempo, a habilidade deles de entender os sons vai melhorando mais e mais, porque eles estão constantemente ouvindo e fazendo associações. Agora, vamos deixar os bebês de lado e vamos falar de você. Com você, não vai ser nem um pouco diferente. As palavras que você mais sabe são aquelas faladas mais frequentes. São as que você usa ou escuta mais rotineiramente, né? E sabe que palavras são essas? Não? Bom, eu separei uma série com as 300 palavras mais usadas em inglês. Sabendo todas elas, você é capaz de entender até 70% de uma conversação. Mas não vai lá assistir agora ainda não, tá? Fica aqui comigo que ainda tem muita coisa para ser dita. No final desse vídeo, eu deixo o card com a sequência das 300 palavras mais faladas em inglês para você poder treinar os seus ouvidos, tá? Quanto mais você escuta uma palavra, mais você treina os seus ouvidos e a sonoplastia delas. Assim, você se expõe a esse som e se acostuma mais ao som das palavras. Então, como eu mencionei na chamada dessa primeira etapa aqui, a primeira coisa a se fazer para melhorar o seu listening é ouvir. Mas, ouvir com atenção várias e várias e várias vezes para você ir se acostumando cada vez mais com o som das coisas. Lembra dos bebês? Eles escutam vários sons e começam a reproduzir várias coisas sem sentido. Parece a gente aprendendo o idioma e tentando se comunicar com alguém, né? A gente fala, 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 acha que está arrasando e a pessoa com aquela cara de interrogação de de acha que essa pessoa está querendo falar, gente? Uma vez que você já tenha ouvido a palavra, a frase ou a expressão o suficiente para repetir igualzinho, você já pode partir para o próximo passo. Agora, esse tempo de entender e conseguir reproduzir as palavras pode variar muito de pessoa para pessoa, tá? Vai depender do seu nível de conhecimento em inglês atual, o quanto você já se expôs ao inglês, enfim. Essa etapa, ela pode ser alcançada já na primeira vez que você escuta uma palavra ou, dependendo, em algumas vezes, porque não tem nenhum padrão. Porque pensa só, como é que o nosso cérebro funciona? Ele precisa ter informação para conectar com o que ele está ouvindo. A primeira vez que você escuta alguma coisa em inglês, bom, é a primeira vez, né? Então você não faz ideia do que é que seja aquilo, certo? Seu cérebro não tem nenhuma informação sobre aquele som que ele está ouvindo. Ele não tem nenhuma referência. Uma vez que esse som faça sentido, depois de ouvir diversas vezes e associar ao que é de fato, você está pronto ou pronta para seguir para o passo 2. Agora que você já sabe o que é que está sendo dito, está na hora de trabalhar essa informação. Como a gente já viu no exemplo dos bebês, eles associam que papai é aquele cara que está sempre lá, aquela figura masculina e tal. A percepção de que é um pai ou uma mãe, enfim, o que for, vai melhorando e evoluindo com o tempo e com o aprendizado. Assim como no inglês. E para você fazer isso, existe uma coisa chamada de os 5 W's do inglês, que eles vão te ajudar a interpretar tudo o que você ouviu. Mas então, o que são esses 5 W's? Who, when, where, what e why. Esses são, de uma forma geral, as informações presentes em qualquer áudio que você ouvir. Eles são a base para interpretar e decifrar o conteúdo de qualquer mensagem. E se você quiser saber como empregar esses 5 W's no seu speaking, na sua fala, dá uma conferida nesse vídeo aqui depois. Com os 5 W's, o que você vai estar fazendo é simplesmente interpretar a informação que foi recebida. Na etapa 1, você já identificou todos os sons e já associou o que que é o que, né? Agora, você vai interpretar essa mensagem. Parece que tudo que eu estou falando é um processo demorado e etc. Mas não, com o tempo isso acontece em milésimos de segundos, tá? Eu só estou detalhando aqui para você poder entender como funciona para você chegar lá. Agora vamos ver quem são os 5 W's. Who, quem é ou quem são as pessoas ou coisas que estão sendo retratadas na mensagem. When, em que momento essa mensagem está inserida? Ano passado, ano presente, ano futuro? Where, em que local essa mensagem acontece? What, quais são os detalhes pertinentes a essa mensagem? You, why, qual é o objetivo por trás dessa mensagem? Vamos colocar aqui um exemplo prático para você entender melhor do que eu estou falando. This morning, I went to the grocery store to buy some stuff, like garlic. Otherwise, I wouldn't have all the ingredients to fix my lunch today. Eu falei tudo isso aí. Aí qual é o primeiro passo? Ouvir, ouvir e ouvir e ouvir. Até você estar mais familiarizado com todos esses sons. E associar o que que é o que. Eu deixei a tradução aqui embaixo também, tá? Para encortar esse processo. Mas se você achar que é importante, pausa o vídeo, volta, escuta de novo, volta, escuta de novo. Aliás, outra vantagem em relação aos bebês. Nós temos um Google Translator para nos ajudar, né? Mas ainda não desenvolveram um Baby Translator para explicar o que que é o que para as criancinhas, né? Aí nessa segunda etapa, você vai interpretar a informação. Vamos aos cinco W's para estruturar esse entendimento. Voltando aqui com a frase. Who, quem? Bom, eu, né? Eu que fui ao mercado para comprar alho para fazer meu almoço. When? No passado. Eu fui comprar o alho. Eu já fui. Então essa mensagem acontece no passado. Where? Bom, eu fui no mercado. Então o local é o mercado. Grocery Store. What? São os detalhes da informação. Eu comprei o alho porque a comida que eu vou fazer precisa de alho. É um dos ingredientes da receita. Qual é a receita? Eu não sei. Mas eu sei que precisa de alho. Why? Por que que eu fui comprar alho? Porque senão eu não teria todos os ingredientes para fazer meu almoço. E eu estou com fome. Sempre, né? Pronto. Com isso, eu decodifiquei toda a mensagem. Eu entendi direitinho o que que cada coisa significa de tudo que foi dito. Isso pode parecer um longo processo. Mas como eu falei... Bom, no início pode sim ser um pouco exaustivo. Mas aos poucos ele vai se tornando mais intuitivo. Mais rápido. E quando você já estiver fera, só acontece muito rápido. Em milésimos de seguintes. Nosso cérebro tem uma capacidade incrível. Pode ser que tenham algumas palavrinhas na mensagem que você nunca ouviu na vida. Às vezes você pode até conhecer todas as palavras que foram ditas, mas tem algumas situações em que você vai se deparar com o emprego delas de forma diferente do que você imaginava. Alguma coisa que você já conhece a palavra, mas não sabia que podia empregar daquele jeito. Em ambos os casos, esse é o momento de agarrar essa informação, anotar em algum lugar de preferência, né? E tentar empregar em diferentes contextos. Nesse exemplo aqui que eu dei, eu usei a palavra like, que eu acredito que você já conheça, né? Ela significa gostar. Só que nessa sentença aqui, ela não tá funcionando como gostar. Para comprar alguma coisa, gostar alho, gostei alho, gosto de alho, nada disso faz sentido, né? Então, você pode ter acabado de aprender que você também pode usar o like quando estiver dando um exemplo de alguma coisa. E a sua tradução seria como como ou tipo. Alguma coisa tipo alho. Aí você fica, ah, então eu posso usar o like quando eu quiser dar um exemplo de alguma coisa. E começa a pensar em situações diferentes que você poderia empregar o like nesse sentido também. Eu amo esportes como o futebol. E agora que você já escutou tudo, interpretou tudo, pegou as palavrinhas ou os usos novos que você ainda não conhecia, tá na hora de fixar isso na sua cabeça. Como? Te conto no próximo passo. Bom, o título já diz tudo, né? Não tem nem muito o que falar aqui. Se for um áudio de um vídeo ou de uma música, pausa, vai parte por parte, repete sentença por sentença. Aliás, se quiser aprender inglês com música, eu super recomendo assistir a essa playlist daqui. Eu começo te dando várias dicas de como fazer para aprender inglês ouvindo música e depois vou traduzindo e interpretando as músicas para te ajudar a entender melhor. Confere lá depois de assistir esse vídeo aqui. Aqui nessa etapa, o fato de você estar repetindo o que ouviu vai te ajudar tanto com o seu listening, porque faz você prestar mais atenção ao que está sendo dito, quanto no seu speaking, porque te ajuda com a articulação da boca para pronunciar os mesmos sonhos. Ou seja, você já apurou o seu ouvido para melhorar a sua habilidade de escuta, o seu listening, né? E agora já está começando a praticar o seu speaking também. E pronto, você já tem toda a metodologia aí. Parece que é um longo caminho, mas não é. Quanto mais você praticar, mais rápido e mais fluido isso fica e acontece em milésimos de segundos. Como prometido, está aqui o card caso você queira se familiarizar com as 300 palavras mais usadas em inglês para entender até 70% de uma conversação só com elas. E tem também esse outro vídeo aqui caso você queira melhorar a sua capacidade de falar em inglês, né? O seu speaking. Either way, qualquer caminho que você escolha, eu vou estar lá te esperando. Nós nos vemos por lá. Até breve. Tchau.